Vamos falar hoje com o Marcos Mosquieiro, candidato a vereador pelo PT de João Pessoa. Ele é um entrevistado desta terça-feira, portanto. Aqui também já do meu lado, o nosso camarada, eu sou Valdo Santos, jornalista e editor pela TVC Jornalismo. E com o camarada, o que representa os jovens cronistas, hoje Adriano Garcia. Adriano, seja muito bem-vindo. E dando sequência à nossa proposta aqui de trazer os candidatos que não têm espaço em nenhum tipo de mídia tradicional no Brasil. Seja bem-vindo, Adriano. Boa noite, Valdo Santos. TV Jovens Cronistas, junto com a TVC Jornalismo, contribuindo aí na cobertura das eleições para elucidar aí a população sobre o pensamento dos candidatos progressistas. A gente sempre sabe que as candidaturas progressistas ou elas não têm visibilidade nenhuma, como o Valdo Santos diz, ou elas são estigmatizadas, como agora há pouco eu estava ouvindo aqui em São Paulo, uma entrevista na TV Gazeta com o Guilherme Boulos, e foi aquela coisa que a gente sabe como é que é. Então, a TV Jornalismo, ela é honesta com a população, dentro do seu propósito, que é um propósito progressista, e de mostrar sem casca de banana, quais são os intentos dos candidatos progressistas ao redor do país. Muito bem, além do candidato de hoje, que estaremos na sequência, dando a... passando aqui também a sabatiná-lo, vamos falar, além da entrevista com o candidato, na sequência também segue o nosso noticiário e a proposta aqui do programa. O primeiro... vamos fazer aqui dois blocos. este blocão é... para entrevistar o candidato, o candidato convidado, e depois o bloco, na sequência, o blocão número dois, vamos, portanto, dar prosseguimento ao nosso noticiário. Então, na sequência, vamos falar do Bolsonaro diz que não... diz que vai varrer. Olha só, o Bolsonaro diz que vai varrer o PT do Nordeste. a declaração dele hoje, portanto, que pretende ganhar todas as prefeituras do Nordeste e varrer com o PT, portanto, lá na região. E hoje, vamos ter aqui um candidato do Nordeste, então, podemos até repercutir um pouco mais esta notícia, já também na sequência. Bom, o outro destaque, a Universidade da Espanha afirma que curso de pós-graduação de Cássio Marques diz ter feito, não existe. Então, mais um indicado, um ministro aí, indicado para o STF, que é esse Cássio Marques, de acordo com a Universidade de La Corunha, o que ele declarou ter feito como pós-graduação, não existe. Seria mais um ministro com currículo falso? Vamos, então, repercutir por aqui também esta notícia. E, na sequência, também já vamos atualizar, no finalzinho desta transmissão aqui ao vivo, vamos atualizar o nosso boletim do coronavírus, trazendo aqui novos dados e repercutir o que aconteceu hoje em termos de contaminação, de novos contaminados e, infelizmente, de pessoas que faleceram. Bom, já peço para quem está chegando agora compartilhar o vídeo, mas, principalmente, inscreva-se aqui em nossos canais, TVC e TVJC, toque o sininho, dê o like e, na medida do possível, contribua aqui com ambos os canais. Bom, agora sim, vamos, então, já passar para a nossa sabatina, vamos, então, já começar o nosso bate-papo descontraído, o Marcos Bosquieiro, candidato a vereador pelo PT de João Pessoa, Paraíba. Portanto, a capital do estado da Paraíba, João Pessoa, é o nosso convidado de hoje para dar sequência a essa grande série de entrevistas da cobertura das eleições municipais de 2020. Começamos ontem e hoje o nosso segundo entrevistado é o nosso companheiro camarada da região nordeste, do nordeste brasileiro de João Pessoa, capital da Paraíba. Então, Marcos Bosquieiro, queria que você se apresentasse como candidato, quem é Marcos Bosquieiro, a pronúncia é essa mesmo, Bosquieiro, né? E quem é o Marcos Bosquieiro, pelo menos já não sei que é médico, portanto, estamos aqui falando diariamente de saúde, de covid-19 e talvez um momento bem profício até para entrevistar esse candidato a vereador pelo PT de João Pessoa. Então, seja muito bem-vindo. Ok, boa noite a todas e todos. Boa noite, Valdo. Boa noite, Adriano. Eu sou Marcos Bosquieiro, sou médico de família e comunidade, moro aqui na cidade de João Pessoa e sou formado em Cuba, onde eu tive a oportunidade de estudar por seis anos na minha formação, na minha graduação médica e depois eu tive a oportunidade também de revalidar aqui na cidade ao lado, né? Pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, na cidade de Natal. Sou natural de Limeira, São Paulo, mas cheguei aqui em João Pessoa a partir do programa Mais Médicos, né? E no programa Mais Médicos foi quando eu fui inserido no mundo do campo do trabalho e, a partir daí, a gente começou um trabalho nas unidades de saúde da família, no Sistema Único de Saúde, no nosso SUS. E aí foi quando a gente começou esse trabalho de médico. Eu também, além de trabalhador, eu sou usuário do Sistema Único de Saúde e esse é um dos temas que a gente está trazendo nessa campanha, ainda mais nesse contexto que o Valdo estava comentando, do coronavírus também, onde o Sistema Único de Saúde, nós sabemos que foi um sistema fundamental para que o coronavírus não tivesse uma tragédia muito maior do que está acontecendo no nosso país. Porém, estamos aqui hoje para conversar e para falar um pouquinho e é com muito prazer que eu me coloco à disposição nesse debate para a gente poder conversar e também me coloquei à disposição do Partido dos Trabalhadores aqui de João Pessoa para a gente lutar na defesa do Sistema Único de Saúde pelos trabalhadores e trabalhadoras e usuários e usuárias também do Sistema Único de Saúde. Não só nesse momento de pandemia, mas esse momento pede a nossa ação e a gente está disposto a fazer aqui na cidade de João Pessoa um foco cada vez maior de resistência também ao fascismo que está se instalando pelo nosso país. E eu tenho certeza que iremos dar a resposta nas urnas ao atual presidente da República. Muito bem. Este é o nosso convidado de hoje, candidato a vereador pelo PT de João Pessoa, Paraíba, o Marcos Bosqueiro, médico, e aqui também já participando hoje, de volta, o nosso camarada Adriano Garcia, o Adriano Garcia, de volta até que enfim. E vamos lá, Adriano, formule aí a sua indagação, a sua pergunta para o nosso convidado. Certo, quero mais uma vez agradecer aí ao Marcos por ter aceito o convite da TV Jovens Colonistas, e dar uma boa noite. Marcos, eu queria... Você falou da importância... Eu sei que em jornalismo isso é meio chato, mas eu acho importante, até pela limitação de tempo que a gente tem, vou te fazer duas perguntas que me vêm na cabeça nesse momento. Primeiro aspecto, você como médico. Como é que você está vendo a questão do sucateamento da saúde aí desde que o golpe já vem acontecendo, né? O desejo deles de findar com o SUS, como que o Nordeste está lidando com isso, e a importância, inclusive, você como médico do consórcio que existe aí dos governos do Nordeste, né? Que permite uma independência um pouco maior nas tratativas de saúde aí, sob o comando do Nicolés. Eu queria que você desse um diagnóstico aí de como o Nordeste está se virando com o desgoverno federal na questão da saúde e como melhorar cada vez mais essa situação. E eu não poderia deixar de falar sobre a manchete que nós vamos trazer daqui a pouco aqui. É no nosso bloco de notícias, mas como é que você vê o Bolsonaro querendo findar a esquerda do Nordeste do Brasil? Como é que você recebe esse tipo de colocação do Bolsonaro? Eu queria dar a largada com você com essas duas perguntas, Marcos. Então, vamos lá. A primeira questão, Adriano, e aí eu vou trazer um pouquinho para a gente poder refrescar um pouco a memória, e você trouxe muito bem. Depois do golpe, em 2016, na presidenta legítima eleita, Dilma Rousseff, o que aconteceu? Existe um projeto de desmonte e sucateamento do Sistema Único de Saúde. E esse projeto ainda está vigente, inclusive durante a pandemia. Porque saiu um ministro falando maravilhas do Sistema Único de Saúde, mas a gente sabe também que o senhor Mandetta, ex-ministro da Saúde, ele colaborou e muito para a destruição do SUS, para o sucateamento do SUS, porque o SUS resiste, né? E é bom que a gente diga que o Sistema Único de Saúde é o maior programa de saúde público do mundo. Nenhum outro país no mundo ousou fazer saúde pública como o Brasil faz. E um país de uma dimensão territorial de um continente, isso não é fácil, né? E convenhamos que a gente tem que se adaptar a várias realidades, mas o SUS é a nossa realidade. E aí, nesse quesito, a gente pega, em 2016, após o golpe da nossa presidenta, Dilma Rousseff, o que aconteceu? Teve a emenda constitucional 95, foi aprovada na Câmara dos Deputados e depois tornada lei pelo então presidente golpista, Michel Temer. E aí, nesse momento, ocorre o congelamento dos gastos por 20 anos em saúde e educação. E o que acontece? Se a gente não derrubar essa emenda, ano que vem, o SUS deixará de receber por volta de 40 bilhões de reais. É muito dinheiro, pensando numa população que, em sua grande faixa, e a gente, eu vou trazer para a minha realidade, na cidade de João Pessoa, hoje, mais de 80% da população usa o SUS exclusivamente. E o que isso quer dizer? Que mais da metade, mais de 80% da população depende do SUS para tudo. E o SUS não é só atendimento na unidade de saúde, também é. Mas o SUS está em diversas áreas, desde a parte de vacinação, a parte de comida que chega nas nossas mesas, de quem está tendo ainda essa possibilidade, que a gente sabe também que a fome já é uma realidade no nosso país, e aqui em João Pessoa também. Mas, para além disso, a gente tem que conversar um pouquinho da importância de derrubar a emenda condicional 95, a PEC da morte, que congelou os gastos, que congelou os investimentos em saúde e em educação por 20 anos. E por que é importante a gente falar disso? Porque ela, através desse congelamento, dificulta novos investimentos na saúde. Agora, imaginem vocês que estão nos assistindo agora, como que um governo vai poder fazer um trabalho digno, fazer um trabalho decente, se tem um orçamento congelado durante a pandemia. O governo Bolsonaro se propôs a isso e fez da forma que ele fez, o famoso e daí, que tem tantas mortes. E daí, que o filho, o pai, o irmão, o amigo, a amiga, a mãe, o avó, o avô faleceram. Então, aí, nessas circunstâncias, a gente vê um pouquinho qual é o objetivo desse governo e também o desmantelamento, a destruição do nosso sistema único de saúde. E aí, você tocou num ponto importante também, Adriano, que eu quero trazer, que é a questão do consórcio Nordeste. E aqui no Nordeste foi feito um consórcio entre todos os estados em que eles conseguem furar essa bolha quando a gente vê uma dificuldade de se manter ou de trazer algum insumo, não só para a saúde, mas também porque a gente está nesse momento de pandemia. Mas o consórcio Nordeste, ele é um consórcio para funcionar para todas as áreas, onde se leva a pregão, no caso, e aí consegue, num preço muito mais barato, comprar diversos insumos, diversas mercadorias que eles se necessitam, sejam da saúde ou não, e essas mercadorias saem por um preço muito mais acessível a cada estado do que se necessitasse que cada estado comprasse por si só. Então, de fato, essa união e essa força que o Nordeste vem mostrando não é de hoje que ele incomoda o presidente que aí está. E esse presidente, ele vem muito incomodado, tanto que ele vem fazendo várias inaugurações, muitas inaugurações do governo Lula e Dilma, como a transposição do Rio São Francisco, e ele está tentando dar uma cara bolsonarista para o Nordeste através dessas inaugurações, a ponto de, pasmem, pasmem, ele inaugurou uma central em uma cidade aqui no interior do Nordeste, onde, depois de inaugurar a bomba que ia levar água para a população, depois da inauguração, ele levou a bomba embora e só deixou lá o lugar onde ia ficar a bomba. Então, é muita maquiagem para pouca coisa que nós necessitamos. E o que é essa coisa? Nós necessitamos muito mais do que saúde. Nesse momento, a gente está falando sobre saúde, só que nós necessitamos de políticas públicas de forma geral. E é nesse sentido que Bolsonaro, como ele não tem política pública, como que é um governo completamente catastrófico, é um governo completamente esquizofrênico, porque ele não sabe o que faz, fala coisas aleatórias, tem atitudes completamente irresponsáveis e, nesse momento, ele vem querendo atacar e querendo conquistar as capitais do Nordeste através de vários candidatos que já estão se colocando como candidato do Bolsonaro. Então, a gente sabe que isso vai acontecer, mas saiba, Adriano, que a população aqui no Nordeste, a gente sabe que, infelizmente, haverá um ou outro prefeito que será eleito nessa onda. Mas a gente sabe que a realidade, a população sabe quem fez as coisas por ela, a população tem consciência de que o presidente que, de fato, investiu no Nordeste e deu a cara e a dignidade para muita gente sair da pobreza e da extrema pobreza, foi principalmente no governo Lula. e a população sabe disso. A população está a par dessa situação e a gente tem certeza e iremos demonstrar e esse é um projeto. Nesse momento, Valdo, Adriano, a gente tem que se juntar num projeto. E essa luta que a gente está fazendo aqui em João Pessoa, a direção nacional do PT, ela colocou que o candidato à prefeitura aqui na cidade de João Pessoa seria do PSB, que, no caso, é Ricardo Coutinho, com o vice do PT. E é nesse momento, e é nesse espírito de luta contra o fascismo que nós estamos nos colocando, que eu coloquei meu nome para a disputa à vereadora aqui na cidade de João Pessoa para que a gente possa lutar contra esse fascismo, não só na cidade de João Pessoa, mas também num projeto maior, num projeto nacional. A gente sabe qual é o objetivo de Bolsonaro e ele está muito bem claro, inclusive aqui na cidade de João Pessoa com vários candidatos levando o seu nome, falando que é o candidato do fulano de tal. Mas a gente também sabe, junto com a população, e vamos mostrar para cada um e cada uma quem fez, de fato, pelo Nordeste e quem é Jair Messias Bolsonaro. E o que, de fato, é ele tem a culpa no cartório, não só das rachadinhas, não só do jogo com a milícia, não só do desvio de 7 milhões e meio para a conta da mulher de uma ONG, mas também ele tem a culpa no cartório, no descaso com a pandemia e com as centenas de milhares de mortes que nós temos no Brasil hoje. E com isso, nós iremos mostrar para ele que aqui, com o fascismo, nós não brincamos e o fascismo aqui na Paraíba, aqui no Nordeste, ele não se criará. Muito bem, este é o nosso convidado de hoje, nesta série aí de entrevistas com os candidatos ao cargo de vereador, de vereadora e ele representa aí o Nordeste, teremos aí candidatos de todas as regiões do Brasil e ontem de Santa Catarina, portanto, sul do Brasil, hoje Nordeste, João Pessoa, capital da Paraíba, o médico Marcos Bosqueiro. Vamos agora ser um pouco mais propositivo, Marcos, você eleito, você pretende, eu gostaria de um resumo daquilo que você pretende implantar, tentar pelo menos implantar, você como médico, como profissional dessa área de saúde, você vai partir deste princípio ou você tem propostas que vai ter uma abrangência num todo? Valdo, eu acho que quando a gente pensa na política, a gente tenta pensar e a gente está se formando com base em um coletivo, não é uma candidatura coletiva, mas a gente tem um coletivo que está por trás dessa minha candidatura. E esse coletivo está ajudando na formação das nossas propostas. E aí eu queria trazer um pouquinho para a gente poder ilustrar esse momento também da nossa candidatura, que é a minha formação. Eu tenho muito orgulho, sabe, Adriano, Valdo, da minha formação em Cuba, da minha formação com uma visão internacionalista e principalmente com uma visão humanista. e é com essa visão humanista, seja para a saúde, seja para a educação, seja para a cultura, meio ambiente com mudanças climáticas que João Pessoa está sofrendo também, a questão da mobilidade urbana, é com essas questões que eu quero levar e lutar por uma João Pessoa melhor, por lutar por uma cidade onde os pessoenses possam ter vontade cada dia a mais e orgulho de dizer que pertencem a esse município. E aí eu queria trazer um pouquinho, Valdo, quando tu me pergunta quais são as suas propostas, as minhas propostas, eu tenho várias para poder elencar no sentido de para a saúde, o que a gente gostaria de fazer, além de melhorar o SUS e a atenção primária de saúde, que é onde é o oposto da unidade de saúde, que ele fica nesse complexo que é a atenção primária de saúde, que é o coração do SUS. Então a gente quer fazer propostas, quer discutir, discutir propostas com os trabalhadores e trabalhadoras da atenção primária de saúde. A gente quer discutir com as pessoas e com os pessoenses nas suas comunidades qual é o problema que elas mais encontram na questão da saúde, por exemplo, porque o problema de um bairro da área nobre não é o mesmo de um outro bairro no outro extremo da capital da Paraíba aqui em João Pessoa. Então, nesse sentido, eu quero trazer a população para fazer parte. Eu quero trazer a população para ter voz e vez junto a esse nosso futuro mandato. Que eu tenho certeza, Valdo, que assim que a gente conseguir essa vaga na Câmara de Vereadores aqui na cidade de João Pessoa, com o voto de todos e todas pessoenses, nós iremos fazer de fato o mandato participativo onde nós incluiremos a população e as suas queixas. porém, para além disso, eu gostaria de frisar algumas coisas importantes. A primeira dela é essa que eu trouxe, que é a gente lutar para a melhoria da qualidade do trabalho nas unidades de saúde, seja ele médico ou não médico, qualquer profissional, a gente tem que lutar por uma melhoria desse trabalho. E o que seria essa melhoria? Essa melhoria seria na questão de recursos humanos, contratar mais gente para poder ajudar no trabalho do dia a dia, essa questão seria a gente lutar pela melhoria do trabalho e melhoria da carga de trabalho além do salário. A gente precisa discutir o salário dos profissionais de saúde que estão muito aquém do que eles e do que a realidade no Brasil também. Além disso, outra coisa importante para a gente trazer um pouquinho aqui, eu gosto de trabalhar com práticas alternativas, que são as práticas integrativas comunitárias, fitoterapia, e estamos trabalhando também com o óleo da canábis, e a gente pensa e luta igual Recife, Recife tem um ambulatório de canábis medicinal e a gente quer lutar para que João Pessoa constitua também o seu ambulatório de medicina canábica aqui na nossa cidade, num centro de referência do município. Além do mais, a gente, quando fala de saúde, a gente não pode deixar de lá mais. Aqui em João Pessoa foi aprovado um projeto de um hospital veterinário. Até hoje, esse hospital nunca entrou em cena. E a gente sabe também o problema das zoonoses. Isso é um problema de saúde pública. E como o problema tal, e como eu estive lá dentro, não das zoonoses, mas das unidades de saúde, eu sei a realidade que lá está. Então, é nisso que eu quero trabalhar com cada um e com cada uma, vereadoras e vereadores e principalmente com a comunidade de João Pessoa para que a gente possa ouvir e dar voz e vez, como eu já tinha dito, para que essas pessoas se sintam parte do processo e cada vez mais assim nós possamos fortalecer a nossa democracia que nesse momento está muito fragilizada. Então, a partir desse momento, discutir também a implantação de ciclovias e ciclofaixas pela cidade, interligando as zonas que são mais afastadas para que as pessoas que utilizam a sua bicicleta como meio de transporte tenham possibilidade de ter acesso a uma via segura, sem que ocorra algum acidente ou a gente nem sabe se pode voltar para casa. Então, para que isso aconteça, a gente está trabalhando. E para, quando a gente fala em saúde, a gente não pode deixar de dizer João Pessoa é a segunda cidade mais arborizada do mundo, a ter um cinturão verde dentro da nossa cidade. E tem vários rios que acordam, porém, muitos desses rios estão contaminados com agrotóxicos, com veneno, com dejetos de indústrias e humanos também, que a gente sabe que muitas pessoas utilizam o rio para soltar a questão de que não tem um saneamento básico adequado e utilizam o rio para despejar isso. E essa água é a água que a própria prefeitura vai recapitar para poder levar para a população. Então, a gente não pode falar de saúde de uma questão isolada, a gente não pode falar de saúde sem pensar agora nas nossas crianças que estão querendo que retornem para a sala de aula, sendo que a gente já tem exemplo no mundo que depois que as crianças retornaram às aulas, o pico do coronavírus voltou a ascender. Então, a gente tem que, nesse momento, parar e refletir como uma questão de saúde pública qual a importância nossa nesse momento, qual a importância da saúde para a educação, da saúde para a cultura e vice-versa, para o meio ambiente e também para a questão da mobilidade urbana. E daí, nesse sentido, eu gostaria de trazer também essas questões para a gente trabalhar para além da saúde. Muito bem, este é o nosso convidado de hoje, o médico, e ele é candidato por João Pessoa, a capital da Paraíba, para você que chegou agora e, de repente, não se deparou ainda com o nosso quadro de estreia ontem. Estamos dando continuidade com esse quadro, dividindo o programa em duas partes, portanto, um blocão aqui trazendo sempre um convidado candidato a vereador sempre do campo da esquerda brasileira para pelo menos ter um espaço aqui para propor, para se apresentar, ou seja, pedir o voto aí para como candidato de esquerda. Bom, antes, Adriano, de passar aqui a palavra para você, vamos prestigiar aqui os nossos camaradas e companheiros no chat, rapidamente, só o nome aqui das pessoas que estão chegando neste momento, o Fernando Gregório, aquele abraço, o Márcio Caraço também está por aqui, Marco Vidal, também Ant-Man, o Jonas Carreira é o nosso cronista de todas as semanas também, por aqui temos ainda outros camaradas como Cláudio Porto também, é o nosso cronista aí de ontem, de todas as segundas, o Ant-Man também já dando aquela força por meio aqui do nosso financiamento coletivo, é muito importante que você ajude os canais e um abraço aí para Ant-Man dando um super sticker, o Verbaloide também está por aqui, Verbaloide, um abraço aí para você, a Deneide Terezinha de Carli também, mais uma ativista digital aqui do canal, Marcos Vidal, Marcos Vidal, Moacir Surdo também, aquele abraço, Joaquim Alves, portanto, agradecendo aí você que está também no Twitter, todo mundo aí ligado, ligada no Twitter, um abraço aí para você que está também recuitando este conteúdo e vamos dar sequência então, lembrando que você pode fazer a sua inscrição, não só a sua inscrição, se você já estiver inscrito, tudo ok, se não estiver inscrito, faça as inscrições aqui, faça a sua inscrição e de outras pessoas também ajude a fazer aqui as inscrições tanto na TVC Jornalismo como também na TV Jovens Cronistas, toque o sininho aqui do lado para ser notificado, dê o like, dê o positivo e colabore financeiramente com os canais. Bom, Adriano Garcia, estamos se encaminhando para a reta final da nossa entrevista de hoje, faça a tua pergunta por aí para darmos prosseguimento. Certo, bom, eu queria, o Marcos tocou um pouco na questão do servidor público, né, ele como servidor público, como médico, queria saber como é que está aqui, eu vivo em São Paulo, né, a situação do servidor público aqui em São Paulo com tantos anos com tantos anos de PSDB e você que é natural aqui de Nimeira sabe disso, é uma situação terrível e há projetos aí para sucatear em definitivo o serviço público aqui em São Paulo. Como está o serviço público, o servidor público aí em João Pessoa e o que pode fazer para melhorar a condição do servidor público aí em João Pessoa aí na Pará. Esse, se a gente for falar agora sobre a questão do servidor público e do que o governo federal está pensando para o servidor público e o nome dele é não só, né, mas é Paulo Guedes, é que o servidor público não trabalha e eu gostaria de trazer um pouquinho que o servidor público é o responsável para que as políticas de forma geral no Brasil, não as políticas partidárias, mas as políticas do Brasil continuem funcionando e o Brasil é um dos países comparado a outros que as pessoas gostam de citar, principalmente os desenvolvidos, né, os países do hemisfério norte, é um dos países que menos tem servidores públicos. Aqui na cidade de João Pessoa, por exemplo, o que acontece muito e o que a gente pensa em fazer para poder mudar e lutar junto com a população? Aqui os funcionários públicos não necessariamente são funcionários de cargos de planos e carreiras, não são efetivos, são na sua grande maioria funcionários contratados, como era o meu também, como era, era no caso que eu tive que me afastar nesse tempo a candidatura, como era o meu contrato, eu era contratado via CLT. Só que daí o que acontece? isso abre uma margem muito grande na prefeitura, que isso é usado como uma massa de manobra no sentido de angariação de votos. E aí você utiliza daqueles funcionários contratados para recorrer a que faça campanha para o candidato ou a candidata que está representando a prefeitura na atual gestão. Então, isso é uma prática que vem ocorrendo aqui, não é de hoje, mas isso é uma prática comum, infelizmente. Então, o nosso objetivo é que os cargos na prefeitura, não todos que a gente tem clareza disso, mas que a prefeitura abra, incentive concurso público, incentive planos de cargos e carreiras na cidade de João Pessoa. É de extrema importância darmos segurança para um grupo de pessoas, um grupo de trabalhadores que desenvolve a sua mão de obra, que oferece a sua mão de obra para que uma cidade possa desenvolver tudo o que é necessário. Então, a gente sabe da importância do funcionalismo público, a gente sabe da importância que o funcionário público tem para um município, um Estado e para a União. E é isso que a gente precisa defender. A gente precisa defender o funcionário público para que a gente continue incentivando cada vez mais políticas públicas. Porque é a partir daí que a gente vai começar a fomentar mais políticas públicas quando nós tivermos mais funcionários, e no caso, funcionários públicos, de preferência, através de concurso, para que possam ter planos de cargos e carreiras e possam desenvolver o seu trabalho. Isso é o que a gente mais deseja nesse momento e é uma das coisas que a gente quer propor na cidade de João Pessoa, num futuro mandato de vereador aqui na Câmara Municipal, a gente quer propor e discutir com a população a necessidade desses cargos públicos que eles sejam efetivos e que eles tenham segurança para trabalhar e com isso nós consigamos desenvolver uma melhor qualidade de vida e uma melhor João Pessoa para todos os pessoenses. Muito bem, este é o nosso convidado de hoje, o candidato a vereador pelo PT de João Pessoa, Paraíba, o médico, o nosso entrevistado de hoje, portanto, Marcos Bosqueiro. Bom, Marcos, rapidamente, eu queria que você também, não é o nosso foco principal, mas aí vocês têm uma frente disputando o cargo de prefeito, vice-prefeito ou é carreira solo? É, então, Valdo, aqui a gente está num dilema bem grande que, infelizmente, acabou na justiça comum, vai acabar, já está tendo isso, onde o diretório municipal optou por seguir, porque disse que já tinha feito tudo antecipado, trouxe relatos de que a convenção foi antecipada, foi tudo dentro do limite e eles lutam para manter uma candidatura do PT com o PCdoB. A direção nacional, junto com a direção estadual, junto com Lula, junto com Dilma, preza por uma coligação onde a gente possa combater o fascismo na melhor frente que a gente tem. E hoje, a melhor frente que a gente tem para esse combate na cidade de João Pessoa, a frente mais fortalecida, é com o Ricardo Poutinho. Infelizmente, nós não conseguimos fechar uma frente ampla, como fechou no Rio Grande do Sul com Manuela, como fechou com o Elso em Florianópolis, como fechou em São Luís, como fechou também no Pará, em Belém, com o Edmilson do Pissol. E a gente tentou, mas infelizmente não foi possível. Diferente de Campina Grande, que teve uma frente ampla, teve uma discussão maior. Aqui em João Pessoa, além da gente não ter tido essa frente ampla, agora está numa disputa judicial se o PT vai ser vice de Ricardo Coutinho ou se o PT vai ser candidatura própria. Sendo que a candidatura de Ricardo Coutinho, segundo as pesquisas do Ibope, ela tem muito mais potencial de chegar no segundo turno para brigar contra o fascismo, seja um candidato da direita ou da extrema direita, porque ambos estão próximos ou colados em Bolsonaro. Então, hoje, a nossa frente deveria ser em nome de quem tem mais força para combater isso. E hoje, na perspectiva segundo o Ibope, que saiu ontem, essa força é Ricardo Coutinho para que a gente possa fazer esse embate e chutar de vez o fascismo aqui na cidade de João Pessoa. O chutar de vez não é que ele vai acabar, mas que a gente mostre e a gente demonstre principalmente a força que nós temos aqui, a força progressista na cidade de João Pessoa, na Paraíba e no Nordeste e que aqui o bolsonarismo e o fascismo não se cria dessa maneira. Muito bem, queria agradecer mais uma vez o nosso convidado, o nosso convidado a participar aqui dessa entrevista, desta sabatina, diariamente, de segunda a sexta-feira, agradecendo aí, portanto, o médico o Marcos Boschiello, candidato a vereador pelo PT de João Pessoa, Paraíba. Marcos, uma ótima campanha, boa sorte para você e esperamos que você seja eleito e depende muito da luta, de muita batalha e até uma próxima oportunidade. Ok, obrigado a todos e a todas pela presença aqui nos assistindo, também que gostaria de agradecer o convite também dos jovens cronistas que entraram em contato comigo, para mim é um prazer estar aqui hoje, para a gente poder estar conversando, para a gente poder estar debatendo e quando precisarem podem me chamar que eu estou à disposição para a gente lutar por um mundo melhor, para a gente poder lutar por uma João Pessoa melhor e bem longe do fascismo. Espero que todos possam ter uma ótima noite, um ótimo próximo bloco do programa, fiquem bem e hasta la vitória sempre, venceremos. Até logo, camaradas. até logo e valeu, muito obrigado. todo o SAT. Tchau.